Eu quero que eu puder só pra te ver, olhar pra lá de mim e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá a tua paz, pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura para todas as feridas. Me elimina sem santidade, eu quero amar somente a ti, se a senhora não vem maior, faz um milagre. Eu quero que eu puder só pra te ver, vou mais alto que eu puder. Amém. Amém. Amém.